O que eu faço No que fiz E no que vou fazer Hoje o seu retrato Só me mostra O que eu quero esquecer Quando o sol se for Meu amor Vão de você for Quando o sol se for A luz indicará Você pra mim Passa o tempo todo Tudo passa Passa a solução Sempre saio a noite A noite sempre deixa A sensação Quando o sol se for Meu amor Vão de você for Quando o sol se for A luz indicará Você pra mim Quando o sol se for Meu amor Vão de você for Quando o sol se for A luz indicará Você pra mim E eu fico a te esperar Abro os olhos Mas não posso ver Não me canso de tentar Eu não quero entender Dê-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l No que fiz e no que vou fazer Hoje o seu retrato só me mostra o que eu quero esquecer Quando o sol se for, meu amor, vou onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Quando o sol se for, meu amor, vou onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Quando o sol se for, meu amor, vou onde você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim